E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel Senning e nesse vídeo de hoje eu venho trazer para vocês aqui o unboxing e análise da placa-mãe A520M Pro VH da MSI. Beleza gente? Eu vou estar fazendo o unboxing e vou fazer uns testes com o processador que eu escolhi hoje, o Ryzen 5 3600, para a gente estar fazendo testes de estresse no VRM, deve até onde essa placa aguenta, você consegue trabalhar bem com o Ryzen 5 3600, beleza? Então vamos estar abrindo ela, tá? Fazendo o unboxing. Antes disso eu vou analisar aqui na placa, avisa aqui que ela não é compatível com o Ryzen 5 3400G e 3200G, que apesar do nome, eles são processadores de segunda geração, tá? Deixando bem claro isso, que é arquitetura de segunda geração, corrigiu, tá? Então vamos lá. Vamos abrir aqui o unboxing com dois cabinhos satas, né? Um para o DVD e outro para o HD, agora que ninguém que hoje a gente use é HD, é, desculpa, é DVD, para acabar usando uma SSD e uma HD mesmo, beleza? Placa-mãe, alguns detalhezinhos aqui, espelho, tá? Acabei abrindo o espelho aqui, besteirinho, só que esse aqui é maneirinho, tá? É maneirinho, tá? Enfim, é, não é muito importante essas coisas aqui, manual, etc. Meu foco hoje é falar mais sobre o VRM da placa, então vamos logo para o objetivo, beleza gente? Com a placa em mãos, a gente vai estar, é, abrindo aqui, né? Aí eu dou uma olhadinha na seguinte questão, olha só gente, a gente veio aqui olhando a placa-mãe, quanto que me chama atenção para a parte negativa, que eu só tenho dois slots de memória. Tudo bem, uma placa de entrada realmente não precisa ter muito mais do que isso, mas, se tivesse quatro slots não seria ruim, mas enfim, tá ok. Quatro potas satas, tá? É, o PCH, na minha opinião, eu achei o espelho um pouquinho simples, mas metal, vai dar conta do recado, não tem nenhum detalhe nem sofisticado, nem nada. É, o PCH X16, PCH X1, né? Basicamente, um conector de quatro pinos, tá? Não é no IPS, quatro pinos, lembrando que tome bastante cuidado com o processo que você vai usar aqui, por causa disso também, tá? É, o conector padrão de 24 pinos, tem um ledzinho, debugzinho aqui, isso aqui já é um ponto positivo, né? Muito interessante, né? Aqui tem um códigozinho, CPU, memória, enfim, ele já dá mais ou menos um erro que tá dando na placa, pra ajudar vocês aí a identificar o problema, tá? Basicamente, olhando aqui, a gente vê que é uma placa que tem quatro fases mais duas, tá? É, o PWM dela, o modelo dele certinho, deixa eu ver como ela tem aqui, é um P9505, tá? O PWM consegue controlar quatro fases mais duas, né? Eu tenho duas configurações também, mas essa placa é habilitada dessa forma. São quatro fases pro processador, duas fases pro vídeo, pro soco, enfim, tá? De qualquer forma, é assim, tá? Um ponto negativo é não ter dissipação no VRM, o que é algo que eu poderia ter. Tudo bem, é uma placa de entrada, não posso cobrar muito, mas seria interessante se tivesse, porque ajudaria no resfriamento. Isso que eu vou fazer o teste também hoje no vídeo. É, vamos ver aqui também, ó. E os MOSFET, eu não tenho a numeração aqui também, são modelos 4503NH, tá? E eles conseguem trabalhar até com 150 graus, o que é bastante interessante. Claro, não é ideal ficar trabalhando com essa temperatura alta, porque ao longo do tempo vai ir desgastando eles mesmos. Mas, se a gente conseguir manter com 300, 600 aqui, os 100 graus, os 120 graus desses componentes, tá ok. Claro, a gente vai estar usando ele, né, em carga máxima, vai testando o AIDA pra gente ver até onde vai aguentar, tá? Complementando aqui a placa-mãe também, ela tem um slot M2, tá? Que é bem interessante também, né? A BIOS dela é aquele padrão NORC, aquele padrão chatinho, tá? Bem difícil de gravação, tá? O que não é muito negativo, se você for atualizar e corromper essa BIOS, você vai acabar tendo um pouco de dor de cabeça, tá? Pra conseguir uma gravadora pra isso. E eu vou falar um pouquinho sobre as interfaces dela, né? A gente vê que tem uma porta-academia aqui em cima. É meio estranho essa configuração aqui, na minha opinião. Geralmente, o pessoal tem aqui em cima, a academia lá em cima. Aí vem o VGA aqui, né? Tem VGA, é positivo. Muita gente tem muito antigo, às vezes quer botar uma máquina, uma plaquinha um pouco mais atual. Mas não tem, né? Igual tem adaptadores, etc. Mas, realmente é interessante ter VGA também. Tem PS2, né? PS2 verdinha, roxinha. Quatro portas USB 3.0. Duas portas 2.0. Conexão RJ45 Gbps, né? E placa de som, tá? Padrão. É um Realtec ALC, deixa eu ver se eu consigo identificar aqui. 897. É, já é avançada, né? Então, a placa, do meu ponto de vista, primeira opinião, antes de ligar ela, que eu já vou ligar ela com vocês aqui, mas eu vou deixar só uma opinião em relação a visualmente que eu vi. É... Tem uma construção razoável, ok. Poderia ter mais memória, mais loja de memória, SATA tá ok. Poderia ter um conector de 8 pinos aqui, mas, até então, eu posso considerar a placa como ok. De 0 a 10, poderia dar nota inicialmente, pra primeira impressão dela, poderia dar uma nota aqui, 7, 8, nessa faixa, tá? Vamos ver no teste se a gente consegue melhorar essa nota ou ela vai piorar. E também, a última coisa que eu esqueci de fazer a observação visual, né, também, né, são os conector de fã. A gente vê que tem um conector de fã aqui, né, outro aqui. Preciso ter esses dois, né, gente? Dá uma olhada, né? Tem dois conector de fã só, tá? É um pouco limitado, mas você pode pegar um split e resolver esse problema. É... Portas USBs, a gente tem aqui duas USBs padrão, 2.0, né, padrão, e uma 3.0, tá? Aqui, ó, então, basicamente é isso. Então, agora eu vou montar o meu kitzinho e já volto com vocês aqui pro teste, beleza? Beleza, gente? Voltamos aqui, o kitzinho montado, como eu falei pra vocês aqui, tá com o Ryzen 5 3600, 16GB de memória, 2x8GB em 2666, placa de vídeo reset só pra dar vídeo mesmo, e SSD em Hyundai, 480GB, tá? É... Vamos lá. A gente já fez um testezinho aqui no CPU-Z, tá? Eu vou fazer de novo, porque eu quero estressar o VR um pouquinho, tá? A gente vai começar a ver... Vamos fazer com o Ryzen, tá, gente? Tem que só pensar um... Inicial. Vou dar o Benchzinho aqui agora, tá? Vamos botar aqui. Deixa eu ver, ó... 43 graus, deixa o teste, ó. Usamos o Thread, ó, 44, 44, 42, 43. Beleza, a gente veio com o teste aqui. Vamos começar o Ryzen 64 agora. Fazer o teste agora com o Idle. Tá vendo? Vamos começar o teste da FPU, gente. Agora que... Agora... Aqui... Por favor, vamos pegar o HW Monitor primeiro. Vamos aguardar. Quero ver a temperatura. Vamos ver em Idle também, né? Em Idle. Aqui, ó. Quase eu tenho alteração, né? Você pensa bem? Quase a minha temperatura com o CPUzinho nem mexeu com o VRM. Você pensa bem, ó. Nem mexeu. Agora que a gente vai ver, né? Agora a gente vai tacar, né? O FPU ativo, né? Aqui a estrela abaixo do processador. É, o processador tem estoque, tá? Vou mostrar pra vocês aqui as informações enquanto tá abrindo, né? Se tá demorando, então tudo bem. Ó, R$600,00. Tá com a quantidade bem alta, tem estoque, tá? Vaca a mão e mostrar pra vocês aí, mas tudo certinho. Memória. Tudo certinho, tá? Vamos lá. Cadê o processador aqui? Ó, 57 graus do processador. Tá dando aqui, tá? Vamos começar. Vamos ligar aqui e abrir. Olha o salto que vai dar, gente. Só abriguei já. Então deixa eu ver a memória. Necessidade. Ó, 36 graus do processador já foi. Ó, já começa a subir um pouquinho de temperatura, hein? Não é assim nada alarmante, tá? Ah, tá muito bom. A perda da PWM é só ativar o laserzinho. Só mesmo pra vocês verem, ó. A perda da PWM, ó. Espera, não. As peças de uma forma geral, ó. Tudo, tá bom. Tá, o disco aqui. Tudo bom até agora. Temperador do processador já ficou vermelho, ó. Já tá dando alerta já, ó. Mas não é o processador mesmo. Tá aguentando o cooler box. Pra gente ver, o cooler box não dá conta desse processador, né? Não adianta. A gente tem que fazer uma derrota, tem que mexer, não tem jeito. Ele tá rodando aqui, ó. Também tá rodando direitinho, mas não tá aguentando. Não aguentei um grau já. Acabou a coisa da trota, tá? Por enquanto tá rodando certinho. Tá? Vamos ver a frequência que ele tá rodando. Vamos dar uma olhadinha a frequência. Ó. Tá rodando. 3,800, ó. 3,800. Tá lá 92 graus. Tá bem quente, gente. Tá bem quente. Vamos dar uma olhada aqui. O BRM tá frio. O BRM tá frio. 46, 48. Né? O meu brimbo tá frio, gente. Não tô vendo nada de... Ah, 50 aqui. Com 50 aqui. Jogou mais novo na fono. Vou ver esse badou quando a gente vai tá batendo, ó. Vamos ver esse badou aqui. O BRM tá errado aqui, peraí. 42. 43. 49 aqui. Então as próximas aqui, esses capacitores aqui, ó. 52, ó. Mais alto que eu tô conseguindo é 52. 53 aqui. Por enquanto 52 temperatura mais alto que eu consigo. Aqui o processador continua trabalhando. Não deu throttle nem ainda. Tá no 93 graus. Agora, se não me engano, a throttle é a partir de 95, tá? Por enquanto tá segurando de boa, né? É... A plaquinha vai dando conta do recado. A gente tá vendo aqui que ela vai trabalhando. O processador que realmente, vocês vão ter que mexer, fazer um undervolt ou setar o clock. Isso aí, às vezes, realmente, por incrível que pareça. Se você fazer um overclock, consegue segurar mais do que quando tá em estoque. Porque, de repente, você tá em 4.0, em 3.8 mesmo, com uma voltagem mais baixa, né? Eu consegui setar mais quartercooler, né? Eu setei em 4.1 a 1,15 volts. E ficou bem mais frio. Quatercooler, esse processador batia 88 graus, 90 graus. Ele batia alto o quartercooler. Aí eu falei, não, tem uma coisa errada. Eu taquei, né? Esse, ele fez um overclock, né? Controlado, né? Vamos dizer assim. E ficou de boa. Vamos ver agora com mais tempo, de stress. Ó, 49. 53. Esquentou um pouquinho, né? Mas como a gente viu, é 150 graus. Que esses componentes aguentam, né? Então, tá safe, né, gente? Tá safe. Então, resumidamente, gente. Vou deixar rodando aqui e vou fazer as observações finais. Resumidamente, a gente vê que é uma plaquinha. É uma placa básica. Uma placa de entrada. Mas, mesmo assim, ela consegue ter um desempenho satisfatório. Eu não tenho a opinião, assim, o preço é ter uns 400 reais, 500 reais. Ainda tá valendo uma placa dessa. Embora você possa encontrar melhores promoções. Se você pesquisar com mais calma. Dá uma olhada melhor. Mas, ainda assim, a placa acaba valendo um bom precinho, tá? A gente vê que ela tem de loja M2. Eu não cheguei a testar nesse vídeo. Eu vi que ela suportou as memórias sem nenhum tipo de problema. Precisa fazer nenhuma configuração adicional. Não deu problema nenhum. Suportou direitinho. É uma placa de entrada, como outra vez eu falo. Mas, tem uma construção razoável para uma placa de entrada. Então, se eu for considerar a nota final dela, eu posso deixar uma nota 8. Se a gente considerar a questão de preço pago por placa. Claro, obviamente, não tem como comparar com uma X570, uma X470, uma B550. Não tem nem como comparar. Mas, se a gente deixar entre questão de valor pago e o que a proporciona. Eu posso deixar uma nota 8, na minha opinião, tá? Poderia ter mais de loja de memória. Poderia ter um dissipador no VRM. Poderia ter um conector EPS de 8 pinos. Mas, mesmo assim, se você for utilizar um 13600, um SIG600G, né? Vai aguentar, tá? Vai segurar. Não recomendo que eu utilize um SIG800X, nem um SIG700G. Porque, realmente, vai começar. Se ver a remessenticpador, pode começar a dar problema. Então, assim, eu usaria, no máximo, né? Um 3600, um SIG600G, questão de 6 núcleo barra 12. Não passaria disso para evitar a 2 cabeças posteriores. Ah, mas eu uso há um ano e tal. Nunca deu problema. Beleza, nunca deu problema. Mas, questão de recomendação, na minha opinião, realmente, para utilizar essa placa, no máximo, 6 barra 12, para você trabalhar com tranquilidade. Minha opinião, beleza, gente? Vocês escondem no comentário também, né? Aqui, como a gente... Cada um deixa a sua opinião aqui. Mas, na minha análise, realmente, 6 barra 12 é o limite dessa placa. Beleza, gente? Então, esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber novos vídeos. Até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.